Música 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 Tá aqui ó Cristiano ó Antes de ir pro culto A gente comprou isso aqui O Rodrigo foi lá na loja ali Comprou E você vai tomar isso aqui cara Finalmente Sua hora chegou, você não vai escapar Cristiano Vai, vai O Rodrigo acabou de te ligar Pra te convidar pra refutir Porque ele é uma cilada pra você Você tá achando que ele te convidou pra que rapaz? Porque ele é bonzinho? Não, não, não É pra isso aqui ó Seu destino Cristiano Isso aqui é seu destino Música A gente vai tentar filmar, entendeu? Não sei se vai dar não Eu espero que dê certo Que eu quero isso aqui no Youtube Música Então vai pra anjo Ele não vai nem dormir hoje Hoje ele não vai dormir Ele vai sonhar com os anjos Ou com as anjas Depende, né? Que tipo de anjo Tá mais pra anjo, hein? Tá uma chuva doida Vida embaçada Noite embaçada É um clima perfeito Do jeito que o Cristiano gosta Ele não trouxe o guarda chuva dele Ele não tava querendo ir lá no Tires Que ele é feito de açúcar Ficou de me ligar agora Vamos ver aqui Cristiano no piano, ainda não ligou ainda Ele vai me dar um retorno Dizendo se vai poder ir lá no Tires ou não Dizendo ele que O seu guarda chuva tinha ficado dentro do seu carro E ele não tinha saído na chuva Pra poder pegar o carro Então Ele me pediu Alguns minutos De... Alguns minutos pra que ele pudesse me retornar Dizendo se ele poderia ir ou não Então dei alguns minutos pra ele Foi dois minutos Cristiano nós estamos Ansiosos Ansiosos A gente tá de volta A gente acabou de chegar aqui no Tires O Rodrigo teve que gastar uns 15 minutos Pra convencer o Cristiano Mas ele aceitou A festa ter um convidado principal Não tem graça E você Cristiano é o convidado principal Você que vai ver esse vídeo no Youtube Aqui ó Esse aqui é meu dedo nessa casa Cara você é o convidado principal É com grande satisfação que eu mostro pra você ó A prova do crime É com grande É com grande Eu só queria te falar que eu Que eu te admiro muito Entendeu? Que você é o ídolo máximo dos palcos Da Low House of Prayer Entendeu? Que eu sou um admirador secreto Você é o melhor tecladista que eu já vi Na minha vida entendeu? Não que eu conheço muitos Mas você é o melhor tecladista que eu conheço E é isso ai cara Entendeu? Se depois você ficar famoso e lembrar de mim Me dá um autógrafo Entendeu? Quando você tiver lá um trilhão de acessos Desse vídeo no Youtube Dá um autógrafo Lembra de mim Por favor Pode cortar Esse aqui é o local do crime Tiro Me louco Não é apetivo Aguardem Mais uma vez Voltamos aqui a cena do crime Nós iremos colocar Red Bull Já está tudo programado Você Cristiano deve estar assistindo ai do outro lado da tela Essa cena incrível Onde você vai tomar o seu primeiro Red Bull Para ele ter um show E nós estamos aqui com as testemunhas oculares Dessa primeira Desse primeiro gole Que da torcida organizada Totalmente organizada Estamos aqui As nossas cheerleaders E a gente vai ver O seu primeiro gole Vai ser uma festa A gente vai beber Curtir Você não vai dormir essa noite Amanhã você não vai trabalhar Não sei se você já assiste Mas não vai É normal 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 É Dragon Red Bull Sim Certo Rúss Não posso陽 Vamos ver a pouco agora. Vamos misturar. Vamos misturar. Vamos misturar. Tchau. Olha isso. Isso é tão ruim. Use os chipmunks. Como eu estou falando? Use chipmunks. Você não está muito forte, mano. dá para me sentir deETRIC. Veja a sorte. Olhe a vitória. 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 E agora... Vamos misturar o relato. Bem, por favor... O que é isso? O que é isso? O outro é o nosso, e esse aqui é o seu, Cristiano. Os dois. Esse é o Tiago. Esse é o seu. Ok, espera um minuto. Eu vou estudar. Sim, por favor. Eu sou o Beco do Teilo aí. Eu sou o Beco do Teilo aí. Eu vou estudar. Bom, a gente tá aqui, a galera da Gincana, de Op. Tá todo mundo aqui quase. A galera do GP tá todo mundo aqui. 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 Aqui da uma candidata da equipe Maranja. E o Maturinho Cristiano. Repetindo. Viva a Gincana! Eu estrola na Lúcia. Águém. Na né... Então, expande uma rotecagem. Viva a Gincana, vai a Gincana. Eu estrola na Lúcia. Em sólo pra você. Estrola na hora é santo. Vamos fazer um toque, mesmo se não tiver nada. Vamos beber tudo e vamos beber tudo. Tchau, tchau, tchau. Vamos fazer isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para as vinhas. Para as vinhas. Come on, Cristiano. Eu não tenho um. Eu tenho feito isso. E vocês, irmã Dolores. E com vocês, irmã Dolores. E aí Cristiano aqui We got ya It's empty And guess what You drink this It's on your stomach man You're not going to sleep for like 3 days Oh I have wings Let's see how you play the piano now Cristiano aqui I'm reaching the mark Cristiano aqui I'm reaching the mark Cristiano aqui Cristiano aqui I'm reaching the mark Cristiano aqui I'm reaching the mark Cristiano aqui I'm reaching the mark